O ataque aconteceu em um bairro ultra-ortodoxo judeu da cidade. A imprensa israelense disse que o motorista da escavadeira era um palestino da Jerusalém Oriental. O porta-voz da polícia, Mickey Rosenfeld, disse que primeiro o trator atingiu e feriu gravemente uma pessoa, que morreu no hospital. As unidades de polícia estão investigando exatamente o que aconteceu momentos antes, durante e após o ataque terrorista. Acidentes do tipo já foram vistos na região. Em dois incidentes, em julho de 2008, veículos de construção conduzidos por palestinos atingiram um ônibus e pedestres israelenses, matando um total de três pessoas. Em ambos os casos, os agressores foram mortos a tiros. Em ambos os casos, os agressores foram mortos.